Policiais da delegacia especializada em atendimento à mulher cumpriram mandados de busca e apreensão em, pelo menos, três endereços de Campo Grande. Victor Hugo Ribeiro Nogueira da Silva, de 36 anos, foi preso acusado de assédio sexual, fazendo parte do inquérito que investiga o ex-prefeito da capital, Marquinhos Strad. Em outro endereço, outras três mulheres foram conduzidas à delegacia para depoimento. Segundo moradores da região, o lugar é conhecido como casa de prostituição. Victor Hugo foi nomeado em fevereiro de 2017, como gestor de projeto na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e depois atuou como gestor de projeto no gabinete do ex-prefeito até julho de 2021, quando foi exonerado. Marquinhos foi denunciado por assédio sexual na Corregedoria da Polícia Civil em junho deste ano e, após a primeira denúncia, outras mulheres procuraram a DEAM para registrar boletins de ocorrência. De acordo com o mandado expedido pela juíza de direita da terceira vara criminal, Maimel que amará o penteado Siravegna, além da prisão, foi solicitado que as equipes buscassem por todo tipo de equipamento eletrônico, como celulares, computadores, tabletes, HDs, entre outros. Assim, os agentes, se dirigiram a três endereços de Victor localizados no bairro Vilas Boas e Jardim São Lourenço, sendo um deles um lava-jato. Outros casos, Victor Hugo já esteve envolvido em outros escândalos e foi protegido pelo vereador Coringa, PSD, na época, subsecretário municipal de Direitos Humanos de Campo Grande. O blog do Nélio revelou que Coringa fingiu na época que demitiu mas escondeu o seu assessor, na secretaria de governo. Conforme descrito na matéria, o amigo pessoal e assessor de Coringa, Victor Hugo Ribeiro Nogueira da Silva, usou a internet para zombar do trágico acidente que matou Lucas Henrique Souza Mateus, de 21 anos, causando revolta nas pessoas, principalmente por estar nomeado na Secretaria dos Direitos Humanos. Em uma clara demonstração do caráter duvidoso, Coringa fingiu demitir o assessor, que, na verdade, deixou o cargo em comissão de gestor de projeto, símbolo D.C.A.6, na subsecretaria municipal de defesa dos direitos humanos para ocupar o mesmo cargo, porém, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, conforme foi publicado na página 12 da edição desta quinta-feira, 3011, do Dia O Grande, Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande, agora sob a proteção do secretário Antônio Cesar Lacerda. O acidente Lucas Henrique Souza Mateus, de 21 anos, foi atropelado no último sábado, 24, na Avenida Ceará, pelo estudante de Medicina, Rodrigo Santos Augusto, de 26 anos. O acidente aconteceu na madrugada quando o acadêmico voltava de uma festa de encerramento do curso. O impacto jogou Lucas para cima do parabrisa do carro do universitário. O rapaz precisou ser reanimado no local por socorristas e levado à Santa Casa. O teste de bafômetro, feito logo após o acidente, apontou que Rodrigo tinha mais álcool por litro de ar em seu organismo do que o permitido. Ele permaneceu no local até o socorro da vítima. Rodrigo pagou fiança de 50 mil reais e foi solto, após a colocação da tornozeleira eletrônica. Ele também teve de entregar o passaporte e a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, além de estar proibido de sair à noite, devendo ainda comparecer mensalmente à ajuda.